Boa tarde pessoal tudo bem com vocês meninas olham a máquina que eu adquiri uma vigorelha antigona deve ser uma das anos 70 não faço ideia porque parece que em 81 já não existia mais né já não fabricava mais e acabei de chegar com ela e veio bem com olha como ela tá bonita não tem muito muito risco muito tá bem legal tem bordado a zigue-zague veio com o motor aqui o móvel dela veio com todos os acessórios só que eu tô com dificuldade de mexer nela porque aqui tá ela tá no meio do meu quarto não tem nem como eu tirar daqui agora a sorte é que ela tem rodinha como ela tem rodinha dá para levar tudo quanto é mas por enquanto eu coloquei aqui e hoje tá um dia chuvoso e não dá nem para abrir a janela é tá vendo ó aqui a caixinha dela ó ai ela veio com isso é muito difícil aqui para passar a linha é isso que tá escura tá vendo não dá para enxergar até que pelo celular não tem enxergado mas para colocar a linha aqui tá difícil então veio com esse manualzinho ó e o modelo dela é esse aqui ó o modelo VZA6 aqui eu já tinha mudado o logo e ela é verde e branca e tem um amarelinho aqui ó então conforme eu vou conseguindo mexer nela eu vou mostrar pra vocês eu não achei nenhum vídeo mostrando nada sobre essa máquina ai ela veio com todos os pezinhos vou mostrar pra vocês aqui ó olha esse pezinho aqui ó que engraçadinho eu vou pondo ele aqui pra vocês verem né é um pé de cute olha o tamanho esse pé olha não precisa dar certo para medir certinho aqui ó vai fazendo assim sabe veio esse aqui também não sei ver se serve veio isso essa chapinha aqui mas esse pezão aqui ó ah tá dando meu olha só esse pé ó vem um pé de cute cute livre aqui ó aqui ó ó aqui ó ó tem pé pra casear pé pra um monte de coisa esse aqui ó veio essa peça também parece que tá com zoom mas não deu zoom não veio 3 bobina dessa de ferro uma tá na máquina e esse outro ferrinho aqui, ó que parece pé de quiltar também porque nada daqueles outros pezinhos serve nessa máquina que eu já andei dando uma pesquisada a agulha veio duas agulhas um alfinete e veio um negócio aqui que eu não sei o que é também parece uma agulha eu acho que é uma agulha, mas tá quebrada é uma agulha dupla ó, tá enferrujada porque é uma agulha dupla, eu acho, mas tá quebrada e foi isso que veio espero que vocês tenham gostado e o que eu mais gostei nela é dos bordadinhos que a minha outra ali também borda mas é com disco que não é bem bordar, né? é pontos decorativos e aqui que a mulher me explicou é só colocar aqui, ajeitar e já faz é chulhado aquele outro chulhado que põe os pete-a-plique que eu esqueci o nome e o retrocerce aqui ela explicou, mas é... já esqueci tudo é totalmente diferente das outras aqui, ó, pra passar a linha, ó vem aqui, desce aqui passa por aqui totalmente diferente das outras aí sobe aqui desce passa por isso aqui passa por isso aqui, ó ó e aí tem que abrir aqui e passar ali, ó que eu esqueci de passar tá vendo aqui, ó não, vocês não tão vendo, né? tem uma molinha aqui dentro aí fecha e puxa a linha a bobina dela também é igual a da Elgin, né? acho que é pro lado esquerdo direito ah, não lembro então, é isso ah, eu apaixonei-me por essa maquininha espero que vocês tenham gostado fui tchau 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 tchau